O meu amor por você é tão grande, é amor tão grande, o meu amor por você é tão grande, é amor tão grande, você é a princesa, é amor que vem de amor, o meu amor por você é tão grande, é amor tão grande, é amor tão grande, o meu amor por você é tão grande, eu tô com você tão grande, Você é a princesa que Deus me deu, e um com você tão grande, você é a princesa que Deus me deu.